Esse é o Ancapsu e nós vamos falar da notícia de que o PT vai apoiar o Boulos para a Prefeitura de São Paulo ano que vem, em 2024. Em 2024, temos eleições para prefeitos e vereadores e o Boulos está muito bem posicionado lá em São Paulo. Já havia essa promessa do Lula de apoiar o Boulos lá em São Paulo na eleição do ano que vem. Agora, por que então que o pessoal está insistindo tanto nesse... Ah, que o PT confirmou no sábado o apoio ao Boulos e coisa e tal. O Lula prometeu endosso e coisa e tal, que tem resistência. Ou seja, deram uma notícia aqui que não mudou nada da verdade. Por que eles estão falando isso? Tem um negócio aqui por trás. Essa notícia foi sugerida por um novo canal que se chama Gordão Ucrânia, Peter odeia a funça porque não passa no TAF e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Só para não deixar confusão, não. O novo canal não vai se chamar Gordão Ucrânia. O novo canal está com o nome temporário de Non-Imperio e amanhã, dia 8 de agosto, a gente vai anunciar o novo nome dele. Então vai mudar o nome do canal mesmo, mas não vai ser para Gordão Ucrânia, embora eu seja com muito orgulho o Gordão Ucrânia. Pois bem, indo para a notícia aqui, é uma notícia meio estranha. Saiu em todos os jornais. Se você olhar aqui, está no Valor, na Gazeta, na CNN, no Globo, todo mundo falando que o PT confirmou no sábado o apoio ao Boulos para a disputa da Prefeitura de São Paulo em 2024. Por que é estranho esse monte de notícia assim? Por quê? Primeiro, porque é eleição ano que vem. Então, 2024, falar agora é fácil, mas eu quero ver quando chegar lá em 2024 mesmo, na hora de registrar a candidatura, se realmente o Lula vai ficar do lado do Boulos, né? Você sabe que aqui no Brasil as coisas mudam de uma semana para outra, então dizer agora e ano que vem não quer dizer nada. E segundo, porque não é uma mudança, né? Na verdade, desde as eleições de 2022 que o Lula prometeu o apoio ao Boulos na eleição de 2024. Inclusive, o Boulos não concorreu a nada, o PSOL não entrou na eleição de 2022 para a presidência justamente em troca de Lula apoiar Boulos na Prefeitura de São Paulo em 2024. Então, assim, não tem nenhuma novidade. Por que esses anúncios estão saindo agora, né? Tudo bem, você pode dizer que o Boulos está bem posicionado, realmente todas as pesquisas indicam que o Boulos está bem na pesquisa de voto, né? Agora, é aquele negócio que eu falo para vocês, né? Lá em São Paulo, na cidade de São Paulo, acontece alguma coisa que também acontece aqui no Rio de Janeiro, que é a questão da rejeição à esquerda. O que acontece? Os candidatos de esquerda vão bem, vão bem mesmo, sempre vão bem, sempre chegam no segundo turno. Só que chega no segundo turno, perde para quem é que estiver do outro lado. Quem estiver do outro lado, ganha. Porque ninguém quer pessoal do PT, da esquerda, aqui, né? É verdade que São Paulo chegou a eleger o Haddad em determinado momento, mas eu diria que foi um ponto fora da curva aquilo ali e muita gente se arrependeu, inclusive, de ter feito essa opção. Então, o que eu falo é isso. Ah, o Boulos está bem para a eleição de 2024? Está bem. Tem chance de ganhar? Bom, chance tem, né? Não dá para saber, não dá para cravar outra coisa. Mas existe uma chance muito grande, e o pessoal da esquerda sabe disso, de que o Boulos chegue no segundo turno, mas no segundo turno ele morra. que seja lá quem for que passe para o segundo turno com ele, acabe ganhando a eleição, né? Enfim, mas a questão toda é essa. A gente sabia que haviam algumas vozes no PT que queriam lançar candidato próprio para o governo. Qual que é a vantagem de lançar um candidato próprio para a esquerda em São Paulo? O candidato do PT vai ganhar? Não, não vai ganhar. O Boulos está muito melhor posicionado que qualquer candidato do PT. Mas a verdade é a seguinte, quando você lança um candidato próprio, você tende a atrair mais gente para os seus candidatos na Assembleia, na Câmara dos Vereadores. Então você não eligeria o PT, o PT não ganharia o prefeito, ele sabe disso, à esquerda o Boulos tem muito mais chance, mas ele faria mais candidatos a vereadores, faria mais vereadores em São Paulo, o que é positivo para o PT. O Boulos, por outro lado, quer que o PT se una com ele, porque aí evita diluir o eleitorado da esquerda e também ajuda o PSOL lá de São Paulo a fazer mais vereadores por lá. O Lula tinha feito esse acordo com o Boulos. Em 2022, o PSOL não ia lançar ninguém para a presidência da República. Vocês lembram, em 2018, o Boulos foi candidato a presidente. Pode ter atrapalhado o Haddad um pouquinho ali no primeiro turno, mas enfim, não vai ser agora. não entrou na disputa em 2022 em troca de ganhar a prefeitura de São Paulo em 2024. Então, por que estão fazendo essas notícias agora? Que história é essa? Bom, em parte, é porque o Lula quer calar a galera de São Paulo, do PT de São Paulo, que está doida querendo lançar candidato próprio e não vai poder fazer isso por conta do acordo. Mas não é só isso, não. O PT está para fazer uma mega reestruturação nos ministérios. Isso vai incomodar muita gente da esquerda porque o Lula vai limar um monte de gente que tem da esquerda nos ministérios, não necessariamente do PSOL, mas mais a esquerda, justamente para acomodar a galera do PP e do Republicanos. Eles estão querendo fazer isso. É aquilo que eu falei para vocês. Eles podem trazer algumas pessoas do Republicanos e do PT para o governo? Podem trazer. Vão trazer os votos do PP e do Republicanos inteiro? Não, pouco provável. Muito difícil de conseguir, né? Mas enfim, a história é essa. Eles querem fazer esse apoio para disputar a prefeitura, mas provavelmente o PSOL, a esquerda como um todo, vai perder participação no governo Lula e por isso que o Lula está reforçando essa promessa de que vai apoiar o Boulos na prefeitura ano que vem. Vai apoiar mesmo? Eu não sei, meu amigo. Isso aí só ano que vem que a gente vai ficar sabendo, porque esse PSOL não tem ninguém mais traiçoeiro e hipócrita que esquerdista. Então, para o Lula ficar falando até as vésperas do dia do início do registro de candidatura que o PT vai apoiar a Boulos. Mas no dia seguinte, quando for para registrar a candidatura, o PT ir lá e registrar uma candidatura dele, pouco custa no final das contas. Vamos aguardar, né? Vamos ver o quão otário é o pessoal do PSOL de acreditar no Lula. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.